E aí a gente tinha assim, por que a Marielle se torna um alvo tão perigoso para o Estado do Brasil, para essa política que a gente tem em ordem vigente hoje? Porque a Marielle era uma mulher preta, era uma mulher favelada, LGBT, então ela representava ali no corpo dela a encarnação de todas as pautas de direitos humanos que ela estava lutando e defendendo. Então isso, inclusive, faz com que o corpo da Marielle não seja só perigoso naquele espaço da Câmara Municipal, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é um espaço extremamente fundamentalista, LGBTfóbico, racista, misógino, então ela se torna uma ameaça naquele espaço. Mas, politicamente, o que a Marielle estava fazendo na prática efetiva política dela, que estava ameaçando tanto, que podia ser algo tão ameaçador, ao ponto de alguém querer executar aquela mulher para tirar ela do jogo político? Isso é uma resposta que cabe às investigações para a gente poder entender, e é uma resposta muito importante para a democracia do Brasil, para a gente entender o que foi que aconteceu. Agora, a tentativa de assassinar a Marielle diariamente, que ainda acontece através da destruição da sua imagem, através de fake news, isso é um projeto de poder. Por que o Bolsonaro cita justamente o caso da Marielle no discurso dele, e de forma tão bélica? Por que tem esse desejo tão veemente da ultradireita da ultradireita de querer desqualificar a imagem da Marielle? Porque, na noite do 14 de março, a gente tinha todos os motivos, e aí a gente, defensora de direitos humanos, esquerda, ou qualquer pessoa com um senso democrático, tinha todos os motivos para sentir medo. Porque, bom, se executa uma parlamentar, a quinta pessoa mais votada na cidade do Rio de Janeiro, na capital, às nove horas da noite, voltando de uma agenda de trabalho, está valendo tudo. E aí, ali, a gente entra na disputa entre democracia e barbárie. E grande parte da população optou pela democracia, e ao invés de sentir medo e recuar, um medo que seria absolutamente legítimo, principalmente numa cidade que é completamente dominada pela milícia, como é o Rio de Janeiro, isso poderia ter gerado medo, as pessoas poderiam não ter ido para a rua, as pessoas poderiam ter dito, olha, mais uma, vai entrar para a estatística. E foi uma reação popular não deixar que isso acontecesse. As mulheres negras foram para a rua, as mulheres negras se colocaram no debate, na disputa eleitoral, em 2018, mesmo ano da execução. A gente teve uma resposta de forma internacional a respeito do que significa a imagem da Marielle, colocando ela como símbolo de representatividade, de referência de luta pelos direitos humanos. Então, é uma ação coletiva a construção dessa imagem, assim como, para mim, é um projeto de poder destruir o que essa imagem vem se tornando cada vez mais, se afirmando cada vez mais como símbolo de esperança, como símbolo de resistência. Então, eu acho que a sua colocação, ela diz muito mais a respeito do pós-14 de março, e isso é muito importante de ser dito, porque o projeto do Bolsonaro é justamente destruir isso, então a gente precisa estar atento para poder fazer o enfrentamento, do que relacionado, me parece, do que relacionado a necessariamente o que poderia ter sido as motivações da execução da Marielle. Eu poderia apostar o dinheiro que não tenho, inclusive a respeito de que quem planejou isso estava vestido ali do seu racismo, da sua LGBTfobia, e de todos os preconceitos que a gente tem hoje em pessoas que estão aí de acordo com o governo Bolsonaro, por exemplo, de dizer, cara, é uma mulher preta, favelada, sapatão, vai ser só mais um corpo. No máximo, a esquerda faz um barulhinho aí em uma semana, e depois, se o assunto está enterrado, a gente manda nosso recado e está tudo certo.